Música Olá, no vídeo de hoje vamos ver o Carretel Irrigate irrigando 10 hectares de capim bombassa. Cliente de um mar paz da Silva da cidade de Coqueiral em Minas Gerais. Ele irriga 10 hectares de pastagem. Se você está gostando deste vídeo, deixe um like e se inscreve em nosso canal, para não perder nenhum vídeo novo. Começou a funcionar aqui hoje. Aí. Está dando certinho, graças a Deus. Está. Beleza pura. Música 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 Agora responda o nosso quiz E concorra ao nosso chapéu exclusivo e rigate Verdadeiro ou falso O uso de capimombaça é indicado para alimentação e engorda de caprinos e bovinos Quiz e rigate Deixe nos comentários a resposta certa No final do mês, todos os que acertarem estarão participando de um sorteio Boa sorte! Se você gostou, curta este vídeo Assim postamos mais conteúdos como este Até a próxima! Tchau! Tchau!